Você tá fazendo com o meu homem, deixa a ele do que eu não sei se não Você tá vendo aí o bem que é, cantando o homem Ele me disse que era meu mal, não sei se não, não sei se não Eu tô falando desde que não tem mulher Eu tô feliz, eu tô esperando o meu mal Eu tô feliz, eu tô esperando o meu mal Eu tô fazendo com o meu mal Ele me escolheu e era meu namorado, como é que é, como é que é, como é que é, eu não falo, como é triste, Ui, ui, ai, 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 meu amigo, eu me acariste, O pai em casa, 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 o pai em Música 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 Há anos da rua, tenta mim, me volta, eu faço esse jeito Eu já tô com uma que não desistir, se eu for o que eu faço O que é isso? E não pode ficar o que eu faço Eu não vou ficar o que eu faço Eu não vou ficar o que eu faço Eu não vou ficar o que eu faço Gente, eu não vou ficar o que eu faço Eu não vou ficar o que eu faço Por favor Ah!